Um incêndio destruiu uma caminhonete e atingiu uma moto na noite dessa segunda-feira. Segundo o boletim de ocorrência, os veículos estavam dentro da garagem de uma casa em Governador Valadares. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Oi Ivan, eu não sei, já falei com o Ivan hoje, de qualquer forma, boa tarde para você, informação. Boa tarde novamente para você também, Nico, de novo para os nossos telespectadores, né? Tanto a motocicleta quanto a caminhonete, como você muito bem disse, estavam localizadas dentro da garagem de uma casa, situada na rua Virginópolis, no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. De acordo com o corpo de bombeiros, quando os militares chegaram para debelar o incêndio, os moradores já estavam fora da residência. Eles utilizaram a escada de uma construção vizinha para sair. No entanto, uma mulher inalou muita fumaça e precisou ser levada para uma unidade hospitalar privada, aqui de Governador Valadares, para receber atendimento médico. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o incêndio foi debelado logo que os militares chegaram no endereço. Portanto, Nico, as chamas ficaram na garagem, que foi destruída, mas não evoluíram para dentro da casa. Uma testemunha disse aos militares do corpo de bombeiros que o fogo teve início na motocicleta e, em seguida, passou para a caminhonete. No entanto, a causa deste incêndio ainda será investigada. A polícia vai saber se realmente foi isso que aconteceu. Nico? Todo incêndio tem que ter a investigação ainda mais. Tem danos materiais, Ivan, exorbitantes, inclusive. Quer dizer, uma caminhonete, uma moto destruída. Tem que investigar. A imagem de segurança vai ver se é alguma coisa de nível de incêndio criminoso, ou se foi alguma pânico. Tem que investigar. É assim que funciona. Que susco, né? E costuma até comprometer a própria estrutura, né, Jarão? Sei que é da engenharia aí. Costuma comprometer a própria estrutura do prédio, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só, olha só, é, aí a turma vai chegar lá, defesa civil, ou alguém da engenharia, vai dar uma olhada lá, se está tudo certinho, se pode continuar. Costuma isso ficar quente horas e horas. Obrigado, Ivan, por sua informação.